Olha, um homem foi capturado nesta quinta-feira em Coari. Sobre isso, Arquipo Góes vai entrar ao vivo agora com a gente para falar sobre esse caso. Oi Arquipo, bom dia! Oi Breno, muito bom dia para você, bom dia Larissa e a todos que acompanham agora o Bom Dia Amazônia. Exatamente, Breno, um homem que estava foragido da justiça, ele foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira aqui em Coari. Jonathan Maurice Tavares, de 24 anos, ele estava sendo procurado desde a última terça-feira, quando ele conseguiu fugir da penitenciária de Coari, cerrando as grades de onde ele estava e conseguiu sair sem ser notado. Nesta quinta-feira, por volta de três horas da tarde, depois de receber uma denúncia anônima via CIOPs, os policiais civis conseguiram prendê-lo na rua Maria Almeida, ali no bairro Pera 2. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública daqui do município de Coari, que contou aí um pouquinho para a gente como é que foi essa operação. Vamos acompanhar. Graças a uma denúncia anônima que recebemos por meio do Disque Emergência 190, o Centro Integrado de Operações de Segurança, o nosso CIOPs, recebeu a informação e logo em seguida foi repassada aos policiais civis, a equipe de investigação que está de plantão. Conseguimos recuperar, podemos dizer assim, aquele detento que tinha fugido da penitenciária e que agora já está preso novamente. Exatamente, Breno e Larissa, Jonathan, ele, segundo informações da polícia, Jonathan é acusado de homicídio qualificado em novembro do ano passado que vitimou o personal trainer Leandro de Araújo Pinheiro, em uma academia localizada aqui no município de Coari. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que Jonathan vai permanecer preso e que vai investigar essa fuga dele aqui do presídio de Coari. Larissa, Breno? Tá certo, Arquipo. Muito obrigado pelas suas informações. Um ótimo dia pra você. Obrigada, Arquipo.